Combater o tráfico de drogas na fronteira entre Brasil e Colômbia. Essa é uma das principais metas do plano binacional assinado hoje entre os dois países. O plano também prevê a defesa dos recursos naturais e da biodiversidade da zona de fronteira amazônica. A repórter Angélica Coronel está em Tabatinga, no Amazonas, e tem as informações por telefone. O acordo prevê que militares e a Polícia Federal dos dois países possam atuar numa faixa de até 150 km dentro do território vizinho. O objetivo é combater os crimes que acontecem nas fronteiras, principalmente o narcotráfico, o contrabando de madeira, o tráfico de armas e os caídos ilegais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a experiência colombiana, que já assinou acordos semelhantes com o Equador, a Venezuela e o Peru, vai servir de exemplo para o Brasil. Já o vice-presidente Michel Temer, que também é coordenador do plano estratégico de fronteira, ressaltou que o plano é importante não só do ponto de vista estratégico, mas também para a integração física dos dois países. E Tabatinga, no Amazonas, Angélica Coronel. A primeira ação prática do acordo começa amanhã com a Operação Ágata. Dois mil militares das Forças Armadas vão atuar em conjunto com a Polícia Federal na destruição de pistas de pousos e garimpos clandestinos. O acordo é para uma área de 1.650 km de fronteira, que começa no alto do Rio Negro, no Amazonas, e vai até o Vale do Javari, na fronteira do Acre com o Peru. Isto representa 10% de toda a fronteira brasileira.